Fala aí os amiguinhos dos botão com vocês, PlayDark tá falando E aí meus férias de borra, Kevin na área E hoje temos coisas legais pra fazer Isso mesmo, mas... A gente tem que falar uma coisa, a gente ficou jogando bom tempo Off principalmente, eu PlayDark Principalmente PlayDark, caralho, mas isso, né? Mas você ficou, você que fez a maioria das máquinas e porra, tá reclamando? Ah, mas eu não fiquei tanto tempo assim que eu tava... Ah, inclusive pessoal, eu não postei o episódio, se foi o 6 eu acho Sei lá, o episódio de terça-feira eu não postei Porque eu tava com visita em casa, tinha um amigo passando tempo aqui Mas agora eu estou podendo fazer vídeos E é mais uma coisa Aí, né, deu tempo pra fazer um monte de coisa Então vocês estão vendo que tem os baús, a gente fez o upgrade Fizemos essas máquinas novas aqui, o AscentFuge, o Carpenter Fizemos todas essas máquinas do Thermal Expansion que são bem legais Que servem pra coisas bem úteis Esse salmio daqui, você bota madeira aqui e sai seis madeiras Que isso é uma coisa que eu mal uso, quase não uso Desse lado seria o caso mais do Thermal Expansion É, coisas do Thermal Expansion que usa Minecraft... Como é que é? Minecraft Jules, é E aqui do Industrial Craft, daí o Monsterator, o Furness... Como é? Rotary Monsterator, o Education Furness... Tudo que você já conhece, né? Claro que você compra essa Centrifuge Extractor e Recycler Também temos uma MFSU cheinha aqui Com um pouco, com um Mass Fabricator Que a gente liga de vez em quando pra ver se a gente consegue um pouco de UU Matter E aqui a gente tá saindo High Voltage Então a gente tem que passar por esse aqui pra fazer Mid Voltage Baixa Voltagem E aí se a gente for aqui pra baixo, dá pra ver aqui E aí depois vai pras máquinas Além disso, a gente conseguiu bastante, mas bastante óleo mesmo Eu tava... Eu pensei, eu vou começar a acumular óleo Eu fiz um monte de óleo Ah, agora que eu vi que eu não liguei os cabos no sangue de óleo, peraí É, mas quando começar a acabar é que importa mais daí E o Kevin, esse cabeça aí Ele foi fazer uns liquiductzinhos Não sabia que fazia tanto Olha o tanto que ele fez, véi Tem muito liquiductzinhos Putz que pariu Deixa eu tirar isso aqui Aqui embaixo tem a mina Que vocês já sabem como é que é Tá, aí eu rumei essa sala inteira Opa, um probleminha aqui Pessoal, beleza Coisa de nada, mas continuando Eu tava olhando Esses dias eu pensei Ah, vou colocar mais tanque aqui, né Acabou acumulando e não acabou A desgraça Ah, e vocês também podem ver Aqui a gente tem Assembly Table Como vocês já sabem O Playdark fez 3 laser Eu fiz mais Então já vai ser rápido Quando a gente precisa Também temos aqui A que vocês já conhecem O Endertank Que tá ali ligado lá no Nether Geothermal Generators Do Industrial Craft normalzinho Aqueles Petróleo Generator Como vocês também já conhecem Eu fiz um monte ali Só pra Suprir tudo O O O Kevin Ele é exagerado pra caralho Bicho O cara vai fazer um negócio Ele pensa Foda Já faz pra umas 3 casas Tá ligado Aqui é o Blast Furnace Os porquinhos aí de boa Coisa aqui do cafeinado Que ele mal entra agora Não sei porquê E aqui na cidadezinha Aqui na vila Mais ou menos Porque tem bastante gente aqui A gente também tem ali Coisa do Carlinhos Lá atrás Coisa do Pérezinho Ali tem coisa De madeira Não sei Aquele de madeira Dali é do Rei Croni E ali também tem coisa do café Basicamente Olha toda filha Da Do Skype Deu O T-Tap Do nada Aqui Ah e aqui Eu também tava cuidando de abelhas Que eu tô achando bem bacana E o meu desafio Aqui nessas abelhas Tá sendo chegar Na abelha de diamante Beleza Então Se a gente vem aqui em cima Tem aqui Uma abelha que eu já consegui Cultivar e ter de Diligent E aqui tem Uma abelha comum Não sei o que vai dar É eu já tô desenvolvendo bastante aí E eu espero Espero que eu consiga Aí pro próximo episódio Talvez uma abelha de diamante Maravilha Mas daí Eu tava conversando com ele E eu tive uma ideia Vamos fazer o Como que é as coisas Fazer uma proteção lá Pra base do Thay Porque a guerra já foi combinada E aqui também né A guerra vai ser Lá na base do Thay E também pra nossa né Então Tá pensando mexer com os negócios Do modular Modular Force Field Se você tem V2 Nossa eu usava o V2 Que esse é o mod É um mod muito bacana Que ele É ele Propor Propor Proporciona Perdido Puta que pariu Ele proporciona pra você Campo de fosso no Minecraft Que é bem bacana Que né Na versão 1 Ele simplesmente Picava a energia Do industrial craft E ia Na versão 2 Ele mudou Ele usa o tal do Forcíssium Que pega do Manus Hitchor Agora ele usa isso aqui Mas de uma das minhas mineradas Cadê E ele também usa A própria unidade de energia Que é Force Energy Eu acho Alguma coisa assim Aham E nas minhas mineradas Consegui quilos De forcíssimo Isso aqui demora Pra gastar Porque forcíssimo Galera É bem fácil De fazer Porque Quando você acha Um minério de forcíssimo Se você vir aqui Você botar o Recipe Do forcíssimo Um minério de Monazit Dá 4 forcíssimos Então é bem fácil Se você botar no Pulverize Então Dá 8 Então Isso aqui Fazer essa quantidade Nem é tão difícil Na realidade Nem dá E daí Então Fazer né Você faz o Extractor Daí Eu vou fazer o Capastro Beleza Opa Dei algum bug Que eu do nada Peguei 64 de algum item Aqui Logo estranho Deu nada Essas pofas Não Mas eu não peguei não Foi só tipo Forcíssimo e diamante Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá então Pega um monte Forcíssimo Melhor vou deixar 3 Nem preciso O meu Nem preciso De forcíssimo Eu vou precisar Diamantes Ah não Preciso sim De forcíssimo Foda-se Tá Vou fazer esses cristal Aqui 1 2 Então eu preciso Quantos cristal Preciso de 2 Fazer 2 aqui pra você Fazer Aí Tô Pegou? Cadê? Deixa eu ver Ah legal Tá aqui no lado aqui Deleto Muito inteligente Tu o que? Eu tô aqui no lado errado Aqui deleto É cara Caraca Tô com um pack e meio De um pack e um pouco De copper key Você quer um pouco Joguei Preciso de um pouco De Reframe de aeroon Ai gente Eu vou ter que pegar mais depois De um pouco de redstone Ai caraca Joguei Não 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 Beleza Agora eu vou fazer Bastante Copper cable Força capacitor Vai precisar de electronic circuit Valeu Ops Tá Preciso de redstone Tem um negócio Que precisa pra fazer O Cadê? Qual é aquele negócio Que precisa? Projeto Velho Ele precisa de um diamante Tal Mas ele faz 64 Velho Nossa Que pariu Pô Os cabos que você deu Deu exatamente Dois electronic circuit O meu Deus Deu três Caraca Frequência transmitter Caraca não Tudo calculado O que você acha? Tem mais copper key Tem Ops 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 Ou melhor Quatorze Quatorze Dá Quatorze Tá Peraí Quatorze Ah Dezesse Lá Nessa Porra Foda-se Valeu Já serve Ops 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 Que meu inventário Tá ficando cheio Já Sai Ah galera Isso que eu tô fazendo Eu vejo o recipe Ali Segura o shift Aperto Daí se tiverzinho De inventário Ele coloca Sério? Aham Peraí Eu sei que tem isso Na outra versão Mas Aonde que você clica O vejo o recipe Ali Tinha aquela perguntinha Do lado Ah tá É porque na auto Crafting table Isso não funciona Felizmente Você tem aqueles bagulhos De fazer Advanced Machine Block Aí? Hum Tá no baú Se tem alguma coisa Tá no baú Tá tipo Procurar Extractores Dois advanced Eloy Já fiz alguns Já Já fiz Já fiz Algumas coisinhas Off Beleza Pessoal Fiz esses dois Carbon Plate Tem alguma coisa Dois carbon plate Não Tudo que eu fiz Mas tem Advanced Machine Block Aí Aqui ó MFFS Extractor Se botar ele no chão E tirar não tem problema não Né? Não Acho que não Filo que eu lembro não Então a interface dele é esse Dois Tem aqui então O WE WLE Deixa eu ver A interface dele É Eu fiz o capacitor Aqui Olha que bonitinho O capacitor O capacitor também é bem bonito Os dois são bonitos Eu acho que a textura dele é 64 Né? Sei lá Uma de 128 Acho que é 64 Que eu tô customizado E o do capacitor então É essa daqui A A coisa dele Beleza Bora tirar eles agora Coloca aqui no canto Véi Como é que tira essa bagaça? Sério? Ah A gente também fiz essa Prototype Acho que isso aqui foi em vídeo Não sei Mas a gente Tem essa prototype Omni Ranch Que ela Ela é um ranch Universal Basicamente Essa porra tá carregada Tá e agora Como é que é Essa história aí Quem sabe mexer melhor É o Tá vai faltar um Mas a gente ainda É o viado É o viado Filha da puta É isso Pode ser bosta Que medo de fudir As páginas Tá e qual é que precisa Então agora Ai para Ai para Que que precisa agora Ai Tá precisando fazer Aqueles Deixa eu ver aqui Faz aquele MFSS Multitool 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 Que isso Não tem que ir Isso aí a gente Vai usar para ligar e desligar Ah tá Mas ranch ou debugger Sei lá Acho que os dois É uma merda Ah é uma merda Não É São os modos dele Ah é São vários números Eu vou fazer aqueles Eu vou fazer aqueles MFSS cards Tá então vou precisar macerar um pack de carvão Eu preciso mais cabo de cooper E algum viado atirou em mim que eu estou com pouca vida Tem mais cabo de cooper? Então Então que você tiver vai que eu vou precisar Preciso de Deixa eu macerar um pack de carvões Loh Certinho Agora precisa de papel Tem papel? Papel Tem no Bowway Tem 6 Lápido azul Glowstone Redstone Oi? Vamos que faz papel mesmo Caralho Ah sim Acredito Caralho Como é que o cara esquece isso mano? 12 Acho que vai faltar Puta mano Sempre erro o craft desse advanced A gente tem Algum lugar com sugarcane Sei lá Procurei Alguém deve ter Tem várias casas aqui perto Dá Eles não vão ligar Se eu passar um item ou outro Deixa eu ver se alguém tem Tá então que eu Opa Que eu já vi que já não tem Fazendinha Vou deixar um pra fazer É Que fazer fazendinha Ah outra coisa É outra coisa que é legal fazer depois é Usar o Factorization Não Pera aí Manufactory Depois pra fazer É Boa ideia Que os bagulho do RedNet Que tem lá É muito legal Que daí você pode fazer Mandar máquina tal Vou fazer tal coisa Massa Complicado E nosso último diamante se foi agora Ai Estranho A impressão que eu tinha mais diamante Também Estranho não Será que alguém pegou? É capaz Acho que alguém veio aqui Dar limpa no nosso baú Fuck Ah depois de um jeito Pra achar mais Então como é que é essa merda? Bota isso aqui embaixo Sei que o pessoal em volta Tinha pego coisa nossa Que? Sei que o pessoal da casa em volta Tinha pego coisa nossa Ele pediu pra não pegar Né porra Esse pessoal pega sem pedir É foda aí Podia avisar Pega tal coisa Ele já ia pegar e dizer não Se fode Eu tô precisando das minhas coisas agora Cacete Ah caralho Não tem ninguém Com a porra De umas bagulha Agora você só precisa de quatro Aí beleza E finalmente fiz essa merda Mas pra que serve isso aqui hein Multitool É pra você carregar Mas eu lembro onde que carrega Agora Extraí os forços Tô jogando aqui em qualquer lugar Pra ver se Se entra Mas não Isso Então galera Voltamos aí Já achei o que eu precisava Fiz esses blink MFFS Black card passada Mais um depois Mas eu consegui Achar um sugar aqui Na casa do pessoal Eu preciso link Cara Não lembro qual Ah tá aqui Né Daí só que eu linkei O de cima Pessoal colocar o nome Ele botou isso aqui pessoal Daí isso eu linkei os dois Ele só pensou Vou colocar o nome aqui Colocar teste Dane Isso aqui também Teste Dois eu não sei Ah ele Ah mudou o nome Tá agora precisa Dois forcíssimo Ah pessoal Um aspas aqui Eu tava mexendo aqui agora Com a abelha E o resultado que deu lá O resultado que deu lá Foi isso aqui Deu um noble Um diligent E um majest E agora eu vou tentar Juntar nobo com o majest Pra dar uma raça Que é É uma Tá eu esqueci o nome É premia alguma coisa Alguma coisa assim E eu espero que dê certo Ó nobo diligent Radical Ah tá Tava tentando entender Isso aqui Que nem Isso aqui agora Tá ligado Ele tá extraindo O forcíssimo aqui E tá colocando Capastor Tá extraindo aqui Aonde? Ele tá Pegando Extraindo O forcíssimo ali E tá colocando Capastor Ah sim Ele faz energia A partir do forcíssimo Me empresta aquele Motitulo Aqui Fazer o que com ele? Quero ver Eu lembro que tinha um lugar Que um dos dois Carregava Não posso estar nisso Tá Onde que era? Eu acho que não é Nenhum desses dois Ah não Tá aqui Tá Aonde? Tá Achei Aqui ó pessoal Opa Opa Ah se você apertar aqui Ele vai tirar Ele pode tirar Ou botar E agora ele tá sugando Toda a energia Beleza Dez Dez não Tá isso aqui Ele vai Ele funciona de range Só pras máquinas FS Se eu Acho que era shift É o shift com o direito Ele vai virar o switch Pra ligar Fio teleportando Não sei o que que é Personal id Dei seria Deixar o forcíssimo Da pessoa tal Com o cartão Ali autorizado Pode entrar Aqui é uma coisa interessante E o guide Que eu lembro Aqui pra que serve Queria deixar Com o switch Deixa eu colocar Essas coisas No switch Modo aqui Ai Nossa que demor Tem um lag Essa porra Sim ele desligou Ah isso aqui né Qual era o modo Ai Putz Saiu Bota aí O switch Morou dele Ai Sim ele tá desligado Pô que eu lembro Tá Tá desligado Você pode ver que a O pontinho aqui Mudou de cor Tá peraí Você move isso aqui Pra Não Pra baixo Pra baixo Tem que ser Pra cá Senão Ele tava dando energia Pra isso aqui Por isso que eu tava ligando Tá meu sintetismo ligado Eu acho que os dois Tão ligado Ficou amarelo Esse aqui agora Tá mas o que a gente A gente vai fazer com isso aqui então Tá isso aqui tá fazendo energia Agora a gente precisa do Agora a gente precisa Projetor Eu vou fazer esse MFFS Projector Focus Matrix Peraí Projector Não É vou fazer o Matrix aí Que dá 64 recíbitos Sabe a merda Daí eu vou fazer Mais um multitud Beleza Tem mais cabos Já me deu tudo Tem oito aqui E tem no baú também Tem Deixa eu ver Não tô vendo os cabos No baú que era pra ser Acho que tinha no baú Não sei Aqui 64 Olha Aliás A gente é Frost Mano Tava perdido Naquelas canvas bag Que a gente tem Ah eu preciso de um circuito Ah você já me deu Pariu Eu vou ter que fazer um circuito Vei Eu vou fazer mais um multitud Ah eu vou ter que fazer um circuito É muito chato velho Ai acabei de fazer ruim Acho que ele tem o real assim Ai tem que fazer o Advanced aqui Ai caralho Redstone é o tempo Preciso do Glastone Opa Aqui Tava ai Advanced circuit Ai eu preciso de mais um diamante Ai caralho O baguinho gastando não É Fazer mais um multitud Pro CT aqui Mais dois pecidos Preciso de um cabo Tem um cabo sobrando Um cabo Tem quatro Tá Cadê É precisa de Tá no chão Tá não Você pegou Você foi que peguei não Ah não Tá aqui Ah você me jogou uma leve Ai caralho Presta em sessão Eu tô aqui do lado Direito do inventário De novo Que lado direito do inventário Tô deletando sem querer Ué então tira do cheat mode Deixa eu colocar aqui Eu tô agora no deleto Mas vai fazer mais agora Ele é o seu Eu preciso do Ele é o seu Devolve o lever Devolve o lever Tá agora cadê o Cadê o cabo porra Eu deletei Já falei Porra velho Isso é foda Que pariu Merda Agora como é que eu vou fazer essa porra Fazendo Vou ter que ir lá pegar de novo Ah não Peraí Eu posso pegar esse rubber wood E botar esse extractor Dá pra precisar só de um Dessa porra Tinha um rubber bar aqui Ah meu Deus É bronze Beleza Agora eu preciso do Aqui está então Tinha que dar um corte MFFFS Projeto E eu preciso do Que liso Deixa eu matar essa área que tá me irritando aqui em cima Puta que pariu Tem uma que tem na casa Nem eu Achei ela Vadia Vadia Morreu Tá precisar fazer mais essa merda Tá Será que as abelhas ainda estão aqui Eita eu não fiz nada aqui ainda Eu vou Cultivated com Cultivated Pra ver se eu faço um noble Ou algo do tipo É Eu fiz um mob Não deixa o router Mostraria o que eu tô fazendo Deixa eu ver essa common Ah foi uma common pura Não tem nem graça Nossa Deu um Coisinho de forcíssimo Ele arranca um monte de energia Caralho Tá e agora com esse projeto Deixa eu botar ali no chão Pra ver como é que é essa bosta É eu vou ter que linkar Ah Esse aqui é massa Pessoal Esse aqui é massa Ó então Eu acho que eu tenho que Esse aqui eu sei o que é Aí Eu peguei no capastro Linkei o outro cartão Dei Perde shift nele Aí Agora ele tá linkado com Com o outro lá Tá recebendo energia Não tá mais Resetou o cartão? Tá Tá blank Eu tenho que fazer como Clica com o direito No capastro ali Ele vai ligar Aqui eu clico com o direito Pessoal E ele Vai linkar Com esse daqui Aí agora Em qualquer lugar que você botar Um outro bloco Desse mod E botar esse cartão Ele vai enviar energia Tipo wireless O wireless O wireless Lê Lê Tá agora a gente vai lá Na casa do Taí Queria primeiro Colocar na casa Aqui Oi Aqui a gente vai ter que Nossa Merda Vai ter que o que? Vai precisar fazer Como é que é? Vai ter que ver a área Primeiro Eu queria colocar Primeiro na casa Aqui né Depois a gente leva pra lá Não não Vamos botar lá Primeiro Lá é melhor Porque lá é mais Tipo Os caras vão atacar lá Tá ligado? É mas queria colocar aqui Pra testar Uma coisa O que eu tô fazendo Com você aqui Vou botar lá mesmo Aí Fiz multitubes Cadê? Ah Preciso carrega Nossa galera Muito corte aí Mas só pra fazer Então o PlayDark Ele fez os cartões De Os negócios Upgrades Aqui ó Esses upgrades Que a gente vai precisar Que é esse MFFS Projector Field Modulator De distância Ele precisa Daquele Projector Focus Matrix Que a gente tinha feito Antes que fez 64 Então dá pra fazer 10 É linka no capacitor De novo o cartão Já linkei Já Só deixa eu Vamos em cima da casa Só pra mostrar Agora vamos dar uma chegadinha Aqui em cima Pra a gente mostrar aqui Vamos em cima da casa Só pra mostrar Mesmo Que David Paveara Tá Coloca O negócio aí Vamos colocar Então ele aqui Mais ou menos No meio Agora o cartão Vamos clicar O cartão E acho que eu esqueci De uma coisa É o O negócio do projetor Como que vamos fazer Cubo Esfera Faz cubo mesmo Tá O cubo precisa Daquele 1 Focus Matrix E 4 Obsidian Sobrou algum aí Tem Obsidian lá Eu acho Quer dizer Unfocus Matrix Dá um Focus Matrix Que é isso Aquele negócio Que você fez Pra fazer o paygrade Ah 1 1 Eu achava que Tipo O nome do iter Era Unfocus Tipo Alguma coisa assim Cabeção Deixa eu pegar Um Obsidian aqui Dá as abreção Aqui de boa Ainda trabalha Acho que era 1, 2, 3, 4 O Modulo e cubo Faz assim Tá 1, 2, 3, 4 Ai Ah não Fiz o esfir Ah foda Fiz o esfir sem querer Consegui o Como fazer Aparecendo Se eu clicar com o direito Tá Ele entrou Dá os upgrade Aqui WTF Ah pessoal Lembrando Cada upgrade Desse que a gente Vai fazer Tipo Ele vai aumentar Um lado de distância Plano mesmo Acho que era um Voltando Galera Foi mal aí Tivemos um Sérios Problemas Tanto com O mod em si Quanto também Interrupções E pessoal Nossa Aqui não tá deixando Ninguém fazer nada Ficando Tendo gato Sigo no quarto Então Aqui basicamente O que a gente fez Foi Botar o Projector Mod De esfera A gente botou O card Linkado lá Com aquele Capastor A gente botou 15 Fio de Modulator De distância Da casa Sobrar um pouco Daí no Capastor A gente viu que Tava fora Do range Daí já Colocou um monte Por isso que não tava Funcionando pessoal Porque ele tava longe Do Capastor Se a gente botasse ele Por exemplo Aqui do lado Aí ele funcionaria Mas aí pra gente Poder botar ele longe Já fizemos aqui Nove MFFS Capastor Upgrade De range E agora Ele vem até aqui O range Então Não daria pra gente fazer Não daria pra gente fazer Daqui até a casa Do Thaí Porque Ficaria muito longe E eu acho que é impossível Botar uma quantidade Que chega até lá E o máximo é nove Ali Que eu acabei de testar isso Então Nem dá Seria o caso Que nem eu comentei Pegar aqueles Energy Tesseract É A gente teria que utilizar O Energy Tesseract E tal E misturar aí Fazer lá dois Levar energia Na casa dele Né É Só que eu pensei Uma coisa Que comentou Será que não ia ficar Meio chato Já que o pessoal Não ia conseguir entrar É Eu tava pensando Pessoal Ia ficar O pé ao extremo Porque tipo O pessoal vai atacar Vamos atacar Vamos atacar Ué Que barreira é essa Ah não dá né Não dá Não dá Então falou Pessoal Acabou É isso aí a guerra Então ia ficar Um pouco Só pra defesa Nossa casa É Então agora Nossa casa Vai ter uma defesa Vamos ligar aqui Então Tipo Seria o caso Podia deixar ele ligado E brigar lá com eles Vai que eles quisessem Atacar Nossa casa Ué como é que liga aqui Mesmo Tá com o teu switch Eu dei um pra você Ah tá É com aquele negócio Eu acho que É só clicar Shift e clica o direito Pra colocar ele No city mode Porra E o fiado Desmontou Ah eu dei Tá caindo Me dá o cartão Peraí Bota o cartão Bota o cartão lá Enquanto Seta essa porra De linkar essa merda Vamos botar isso aqui E também tem isso aqui Ainda Que a gente pode mudar Que tem Pra poder passar Através do campo de força Etc É então é basicamente Assim que a gente faz Pessoal Eu fui linkar lá Deixa eu colocar aqui Aí Ele já linkou lá Agora Ligamos E olha só pessoal Essa daqui É o campo de força Então a gente não pode Passar através dele E a gente ainda pode Fazer outros upgrades E tal Pra por exemplo Dar dano E também pra Tudo que tiver Tipo não poder ter água Dentro do campo de força Entre outras coisas Tem algum modo Eu não sei se é só água Não sei se Tem algum modo de você passar Tem algum modo É não é só água não É todos os líquidos Tem algum modo de passar por aqui? Peraí Tipo Tipo Você instala alguma coisa Que você pode Passar através Sei lá Que nem tem um negócio De como que era Você tem que colocar Uma autorização Uma pessoa Passá-la É mas a gente Então vai deixar isso aí Pra um outro episódio Pessoal Deixa a próxima Nós também vamos dar estudado Já se bateu Essa vez Isso aqui foi Nossa primeira tentativa Eu não mexo muito com esse modo Só um Ah porra Você colocava ali Foda-se Pronto Tá funcionando Agora você tem que fazer Uns bagulhar mais Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo pessoal Não esqueça de avaliar o vídeo Visitar o canal do Kevin E quem tá no canal do Kevin Está no meu canal E dos outros participantes Do Minecraft Guerra Não esqueça de Não negativar o vídeo Dos outros participantes E pessoal Nem diz ninguém Porque isso tá afetando muito E também o feedback Tá muito baixo Praticamente pra todo mundo ali É eu tô satisfeito Não tenho o que reclamar Eu faço vídeo por diversão Bem eu tô tipo Dois mil pessoas Vendo duzentos likes Então pessoal É Não negativam o vídeo Dos outros E Eu vi que comentaram muito Hashtag vingança Mas pessoal Aguardem pessoal Aguardem a guerra Quem muito fala Pouco faz Só digo isso pessoal Um abraço pra todo mundo E até o próximo vídeo